Subi ontem à Montanha Blanca Lembro-me de haver pensado enquanto subia Se caio de aqui e me mato, acabou-se Não farei mais livros A democracia está aí Como se fosse uma espécie de santa d'altar É uma democracia sequestrada Que temos mais tempo Nós outros vivimos desassossegados Ai, que tempo sem tempo a mais São voltas às voltas Porque são demais É um verso atrás São curvas as retas No final não vazio É a dizer, Pilar e José Eu tenho ideias para novelas E ela tem ideias para a vida E eu não sei o que é o que é mais importante É lá, é lá, é lá, é lá, é lá É lá É um pouco do tempo Sobre o tempo a mais São voltas à espera Que não vive mais É lá, é lá, é lá, é lá, é lá 2004